Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco, com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. Em agosto foi realizado o evento Interleite Brasil 2022, promovido pela cooperativa Castrolanda, que fica em Castro, no Paraná, onde está situada a maior bacia leiteira do Brasil, com cerca de 2,7 milhões de litros por dia. Dentre vários temas discutidos no evento, um que chamou muita atenção do público em geral foi a apresentação do casal Leomar e Marisa, produtores de leite em Santana do Itararé, no Paraná, que contaram como conseguiram conquistar um prêmio em concurso da França, com os creijos produzidos em uma propriedade de apenas 10 hectares. O casal paranaense contou que iniciaram sua atividade em 2017, fazendo apenas 3 peças de queijo por dia. E com pouco tempo na lida, aprenderam que deveriam agregar valor ao leite produzido. E viram que a produção de queijo com qualidade seria o caminho. Outro ponto fundamental que aprenderam rapidamente é que, apesar da produção ser pequena, a qualidade do leite é essencial. Conforme enfatizou a produtora Marisa, se a gente tiver um leite bom, eu posso fazer um queijo ruim. Mas se nós tivermos um leite ruim, jamais faremos um bom queijo. Outros dois fatores de sucesso apresentados pelo casal foram controle de dados e a busca pelo conhecimento. Segundo o Leomar, independente do tamanho da propriedade, é muito importante coletar dados e analisá-los, verificando pontos de melhoria e evoluindo a eficiência do negócio. Além disso, estão sempre buscando novidades e tecnologias que contribuam na melhoria da gestão do seu negócio, pois aperfeiçoar o conhecimento é fundamental. Mesmo com todas as dificuldades que os pequenos produtores de leite enfrentam hoje, esse é um caso de sucesso, em que prevalece o trabalho, boa gestão e muita dedicação. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos. Oferecimento Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, arroba Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui.